Existem algumas coisas que desmotivam completamente qualquer investidor de Bolsa de Valores. Essa semana eu olhei um dado que vai contra 100% de todas as teorias acadêmicas, aquela ideia de risco e retorno, que de fato desmotivam muito quem está investindo na Bolsa de Valores e isso faz mal para a economia do país. Nesse vídeo de hoje eu quero te mostrar esse dado que prova que o Brasil não é para amadores, explicar o porquê que isso aconteceu historicamente e se existe alguma saída para a gente conseguir superar toda essa situação com os nossos investimentos para você de fato conseguir ganhar muito dinheiro correndo um risco adequado também. Então, sem mais delongas, vem comigo até o final, bora direto para o assunto. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e dá uma olhada nesse gráfico aqui que mostra para a gente qual que foi o retorno de cada uma dessas classes de ativos desde o início do plano real. A gente tem na primeira linha ali de verde, lá embaixo, o IPCA, a inflação acumulada, depois nós temos a poupança de azul com 1.291%, o Ibovespa 2.492% e a maior linha, a que teve maior rentabilidade desde o início do plano real foi o CDI, aqueles investimentos de renda fixa que rendem 100% do CDI ou então o Tesouro Selic, por exemplo. E logo de cara você consegue perceber alguma coisa de esquisita nesse gráfico, né? Lembra daquela ideia de risco-retorno, daquelas teorias de finanças que a gente vê muitas vezes na faculdade, aquelas teorias acadêmicas que falam que quanto mais risco a gente corre, maior é o nosso potencial de retorno e se a gente quer ficar na segurança, teoricamente nosso retorno vai ser menor. Isso é muito curioso porque no Brasil isso não se aplica, ou pelo menos não se aplicou desde o início do plano real. Quem investiu em renda fixa, quem investiu no Tesouro Selic, teve um retorno muito maior do que quem investiu numa carteira diversificada ali na Bolsa de Valores, uma carteira que vai seguir o índice, né? Que vai ter a rentabilidade exatamente do Ibovespa. E aqui eu separei alguns motivos por trás disso, mais especificamente três motivos. O primeiro motivo é que historicamente a inflação aqui no Brasil foi muito alta. O que é inflação? A inflação é a perda do poder de compra das pessoas, do dinheiro do nosso real. Ou seja, ao longo do tempo a nossa moeda vai se desvalorizando e na medida que ela vai se desvalorizando, a gente precisa de mais moeda para comprar cada item. Por exemplo, essa caneca aqui, ela tem um determinado valor. Ela vale X. Só que se agora o nosso real está valendo muito menos, significa que a gente precisa de mais reais para comprar esse mesmo item. Não é que o item está ficando mais caro, é só que a nossa moeda vale muito menos. E aí o fato é que as pessoas perdendo o poder de compra, o dinheiro se desvalorizando aqui internamente, principalmente se desvalorizando frente ao mundo como um todo, porque a gente vive num mundo globalizado, né? Se isso está acontecendo, isso é péssimo para a economia. As pessoas precisam de fato ter poder de compra para conseguir comprar as coisas que elas precisam, tanto para sobreviver quanto para ter uma qualidade acima do mínimo necessário. Então, se as pessoas têm esse dinheiro sobrando, mesmo que elas consigam investir, mas ainda sobra dinheiro para gastar, a economia vai circulando. Então, as empresas vão prosperando, vão vendendo mais, vão investindo mais, contratando mais pessoas. Isso vai aumentando o poder de compra também e por aí vai. Não é à toa que os Estados Unidos, por exemplo, é uma economia que é muito mais avançada do que a nossa, historicamente, a inflação deles. É muito mais controlada, muito menor que a inflação que a gente tem aqui no Brasil. E isso ajuda a economia como um todo lá, a Bolsa de Valores, enfim. Tudo isso é reflexo de uma inflação alta que a gente tem aqui no Brasil. O segundo motivo que explica essa alta rentabilidade do CDI quando comparado com a Bolsa de Valores é uma consequência do primeiro que a gente falou. Se a gente tem, historicamente, um cenário de inflação muito elevada, o que a gente precisa fazer? Elevar os juros aqui no Brasil, aumentar a taxa Selic, aumentar o CDI para tentar conter um pouco dessa inflação. Então, historicamente, aqui no Brasil, a gente sempre teve juros de dois dígitos. Então, a gente sempre teve uma Selic de 10%, 15%, já chegou a 20% também. E isso desmotiva totalmente as pessoas de investirem na Bolsa de Valores. Porque pensa no cenário atual que a gente está vivendo, a taxa Selic está a mais de 1% ao mês, está acima de 13% ao ano. Ou seja, se você consegue ganhar mais de 1% ao mês, livre de risco, ali na renda fixa, investindo num CDB de bancão que rende 100% do CDI, ou então no Tesouro Selic, por que você investiria na Bolsa de Valores correndo mais risco, sendo que, historicamente, a Bolsa de Valores não teve uma rentabilidade tão interessante assim? Ou seja, as pessoas tendem a deixar de investir na Bolsa de Valores, e se tem um fluxo menor de pessoas investindo na Bolsa de Valores, que são menos empresas abrindo capital para se financiar, para expandir, para contratar mais pessoas, e que vão ter um poder de compra maior para poder consumir mais, e isso vai girando toda a economia. E é exatamente por isso, por a gente ter uma cultura de juros altos aqui no Brasil, que a gente desenvolveu no Brasil uma cultura de ser rentista. As pessoas têm medo de investir na economia real, de empreender, de abrir novos negócios, de comprar imóveis, comprar terrenos, contratar mais pessoas, investir na Bolsa de Valores, porque depois que elas conseguem um certo nível de patrimônio, elas colocam todo esse dinheiro ali no banco, o dinheiro começa a trabalhar ali, fica rendendo de pouquinho em pouquinho os juros ali, e de pouquinho em pouquinho não, né? Porque os juros são muito altos aqui no Brasil. Então vai rendendo de muito em muito, e as pessoas ficam tranquilas com isso, não precisam se expor ao risco. Só a rentabilidade na renda fixa já acaba sendo suficiente para elas conseguirem ter o mínimo necessário que elas querem com aquele dinheiro que elas têm. E por fim, o terceiro motivo que explica um pouco desse gráfico, obviamente existem vários outros, mas eu separei três aqui para a gente falar, é o fato de que aqui no Brasil o ambiente não favorece as empresas a se desenvolverem. E o que eu estou querendo falar com isso? Separei aqui algumas coisas. Primeiro, os impostos exagerados e desnecessários. A gente tem muito imposto aqui no Brasil, e a gente não vê resultado, não vê retorno desses impostos que a gente paga. A gente está num país que a gente tem uma das maiores cargas tributárias no mundo, a gente paga quase 35% do PIB só de imposto, se não for mais, eu não lembro exatamente o valor aqui, mas é próximo disso. Então, é muito alto. O imposto sobre consumo aqui no Brasil também é muito elevado. Isso torna as coisas mais caras. Por quê? O empreendedor vai repassar esse preço dos impostos para o consumidor final. Outro ponto que desincentiva completamente, são as leis que ninguém entende. Aqui no Brasil a gente tem muita lei, muita lei mesmo, e muita lei muitas vezes sem sentido. Porque as pessoas ficam fazendo leis só para falar que estão trabalhando ali no Estado. Quando, na verdade, isso não deveria ser um indicador de desempenho. A gente tem muita lei que os empreendedores não conseguem saber quais são as leis que têm que seguir. Tem muita lei que é contraditória. O fiscal não consegue saber qual lei que ele precisa, enfim, buscar ali na hora de fazer uma vistoria no estabelecimento. Então, ninguém tem conhecimento de nada. Isso só vai desincentivando. Aí junta isso com toda a burocracia para você abrir uma empresa, para você conseguir pagar imposto. É muito burocrático. Isso só vai postergando. Sem falar também que aqui no Brasil a gente não tem nenhuma liberdade econômica. Aquela ideia de livre mercado que ajuda tudo a se desenvolver, concorrência. Isso não existe aqui no Brasil. Então, esse ambiente, por conta de tudo isso que a gente falou, não é favorável das empresas se desenvolverem. Consequentemente, investir na Bolsa de Valores, historicamente, não apresentou o melhor retorno. Isso tudo lembrando que a gente está falando de média, né? A gente está falando sobre o CDI e a gente está falando sobre o Ibovespa. Isso é a média. Ah, Stuart, então, por conta disso tudo que você falou, eu não vou mais investir na Bolsa. Nunca mais vou colocar meu dinheiro na Bolsa de Valores porque não vale a pena investir? Não. Por quê? Porque existe uma estratégia que se você fizer o rebalanceamento da sua carteira, o que é isso? Imagina que você compra um pouquinho de renda fixa, um pouquinho de renda variável. A renda fixa está subindo mais e a Bolsa está caindo, por exemplo. Se você pega essa parte de renda fixa e compra a Bolsa, ou usa novos aportes para comprar a Bolsa, e a Bolsa depois sobe um pouco mais, você vai e pega uma parte dessa Bolsa que subiu, coloca ali na renda fixa. E você vai rebalanceando a sua carteira, vai tornando ela como se fosse uma balança. Determina o percentual ideal de cada classe de ativo, e na medida que vai desbalanceando, você vai e volta para o normal. Ou seja, se você aplica essa estratégia no longo prazo, você consegue ter resultados muito melhores. Por quê? Qual que é a ideia da estratégia? É você inconscientemente comprar na baixa, Bolsa de Valores, e vender na alta. Se na hora que a Bolsa está caindo, o percentual da Bolsa na sua carteira vai despencar, e a renda fixa está subindo, o que vai acontecer? Você pega a renda fixa e compra a Bolsa na baixa. Se você pega Bolsa na alta, está subindo, 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 você vende um pouquinho para colocar na renda fixa e igualar de novo, você está vendendo Bolsa na alta. Essa estratégia do rebalanceamento dinâmico da carteira ao longo do tempo consegue te fazer apresentar retornos muito melhores ao longo do tempo. Isso se a gente estiver falando da média também. Um pouco de renda fixa, um pouco de Ibovespa. Só que, se você fizer o Stock Picking, o que é o Stock Picking? Ao invés de você comprar uma carteira que vai replicar a média do mercado, você selecionar ativamente quais vão ser as ações que você vai colocar na sua carteira, você analisa, faz análise fundamentalista, escolhe quais são as melhores empresas, quais são as empresas que vão se posicionar melhor para um determinado cenário econômico, aquelas que mais vão crescer receita, lucro e por aí vai. Você também consegue ter um retorno adicional além da média. Tem até um vídeo aqui no canal que eu explico o porquê que o Ibovespa não é um índice tão interessante assim de ser acompanhado, porque ele é muito concentrado em poucas empresas, tem muitas empresas do setor financeiro e principalmente empresas de commodity, então ele é um índice muito cíclico, mas você pode, de fato, escolher empresas que vão contra essa ideia do Ibovespa e conseguem apresentar o resultado bem melhor no longo prazo. Não é à toa que muitos investidores ficaram milionários e bilionários investindo na Bolsa de Valores, é tudo uma questão de estratégia e saber escolher quais vão ser os melhores ativos que vão melhor performar ao longo dos próximos anos. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo e compartilhe com os amigos esse vídeo que mostra para a gente um caso um tanto quanto curioso que muitas vezes desincentiva um pouco com os investidores de Bolsa de Valores também, mas ainda assim é possível você ganhar muito dinheiro. Deixe seu like, um grande abraço e até a próxima!